Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O processo de resfriamento de uma substância, ele foi monitorado, obtendo-se o gráfico ao lado. O aluno observando o gráfico fez as seguintes anotações. Todas elas são corretas, exceto uma. Qual delas? Então a gente está procurando a observação errada que ele fez, tá? O gráfico ele tem aqui no eixo das ordenadas a temperatura, tá? A gente tem a temperatura em graus Celsius e no eixo aqui das abscissas, o eixo x, a gente tem o nosso tempo. Beleza. Então, após 15 minutos, uma substância se apresenta somente na fase sólida. Então vamos observar aqui, ó, 15 minutos, a gente está acabando de passar por uma mudança de estado físico da matéria. Como a gente está falando aqui, ó, em um sistema onde a gente tem a temperatura constante e lá o exercício tinha falado para a gente que a gente tinha uma substância, isso significa que a gente tem realmente patamares que são constantes quando a gente muda de um estado físico para a matéria para o outro. Então, se ele estiver correto, eu ainda não tenho como saber, mas se ele estiver correto com relação a isso, aqui a gente vai ter a substância do estado sólido, né? Uma substância após 15 minutos, ela só se apresenta no estado sólido. Faz sentido isso daqui? Faz, porque depois de 15 minutos, ela entra aqui, ó, no estado, em um estado físico da matéria. Antes ela estava em dois estados. Se aqui é sólido, aqui era líquido. E aqui no meio, nessa mudança, a gente tem o estado sólido mais o estado líquido, os dois coexistindo, tudo bem? Essa mudança do estado líquido para o estado sólido, ela é chamada de solidificação. Professor, mas a solidificação não é fusão? Fusão é o contrário, é quando você sai do sólido e vai para o líquido. A fusão é no aquecimento, aqui a gente está falando um resfriamento. Então, o que você vai fazer aqui, ó, do líquido para o sólido, solidificação, tá? E aí, após 15 minutos, ok. Por enquanto, vamos dizer que está tudo certo. Vamos dar uma olhadinha nas outras. A temperatura de solidificação é em 40 graus Celsius. Olha só, falou de solidificação e disse que é nos 40 graus Celsius. E como ele só errou uma das afirmativas e a letra B, ela está correlacionada à letra A, ela confirma a letra A, então as duas vão ser consideradas como corretas. As duas aqui são verdadeiras, tá? Porque realmente em 40 graus a gente teria a solidificação, o ponto de solidificação e então a gente teria realmente um sólido após os 15 minutos. Vamos procurar agora aquela que está errada. No processo de resfriamento, houve um período de 5 minutos durante o qual a substância se apresentou nas fases líquidas e sólidas. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu pulei a C, né? Eu dei uma pulada na C. Eu vou voltar a nascer agora, ó. Então, tem 5 minutos aqui nessa mudança? Tem, ó. 10 a 15 minutos, são realmente 5 minutos. A letra D é verdadeira, tá? Tá correta também. Letra C. O processo de solidificação durou 15 minutos. Hum, aí não. Aí não, ó. Ele acaba no tempo de 15 minutos, mas ele acaba em 15 minutos partindo-se lá do zero. Desde quando estava líquido, né? A gente estava diminuindo a temperatura no líquido, mas o processo de solidificação mesmo, ele começa em 10 minutos e acaba aqui em 15 minutos. Então, ele durou apenas 5 minutos. Quem está correta é a letra D. A C fala que a solidificação durou 15 minutos. Não. Ela durou apenas 5 minutos. Então, aqui a letra C é a alternativa que tem a afirmação incorreta, né? Então, é a alternativa correta pra gente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha só porque a letra E está errada. Ela fala que nos primeiros 10 minutos... Na verdade, ela teria que estar certa, né? Nos primeiros 10 minutos, a substância se encontra na fase líquida. Está de acordo com o que a gente pensou aqui, né? Primeiro, os 10 minutos, ela é líquida. Aí, dos 10 aos 15 minutos, ela está no sistema bifásico, né? Sólido e líquido. Dos 15 minutos em diante, a gente tem essa substância no estado sólido. Então, é verdadeira também aqui a nossa letra E. Realmente, a letra C, que é a alternativa correta que fala da afirmação incorreta, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço, a gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau!